Queridos alunos, olha quem veio aqui, o senhor... É, como é o nome do diretor mesmo? É, a Derbaldo. É, a Derbaldo, eu tinha esquecido. Meu Deus do céu. Olá, alunos aqui da escola de Avatar Word. É, prestem atenção, tem um comunicado muito importante. Vocês já devem estar até suspeitando do que se trata. Você já se aposentou e é lá a nova diretora substituta, né? Meu Deus do céu, meu filho. Você é fofoqueira, hein? Tô brincando. É isso mesmo, eu quero agradecer a todos vocês, mas eu confesso que eu não aguentava mais trabalhar. Eu vou passar as minhas férias. É claro, eu já tenho quase 100 anos. Ei, mentira, agora que eu fiz... Agora que eu fiz 99? É brincadeira, criança. Não, é verdade, meu filho. Ah, tá, é verdade. Tá, chega, né? Obrigada aí. Foi legal ter sido diretor, mas eu não vi a hora de ficar livre. Criança dá muito trabalho. Olha o outro domínio ali, né? Isso aí não é mais problema meu. Eu te abençoar mais, né? Tchau! Até nunca mais. Eu que agradeço. Tchau. No momento, eu tinha aquele diretor só aí. É verdade, tô animada pra nova diretora. Ela parece... Arromante. É, vamos ver, né? Bom, pode se apresentar, diretora. Olá, tudo bem? Boa tarde. Como é que fala, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Ótimo. Eu tenho algumas regras que são essenciais que sejam cumpridas a partir de hoje. Ok? Eu sei que o seu menino, que eu esqueci o nome dele, tá bem. Aderbaldo. É, Aderbaldo. Eu tenho tinta a cabeça. Não interessa. Bom, como o senhor Aderbaldo agora não está mais aqui e eu vou comandar essa escola, exijo que vocês tenham comportamento. Todo mundo tem. Acho bom. A primeira coisa que vocês terão que fazer é sempre que falar... Acorda! Olha, não sei se você sabe, ele tá a noite inteira fazendo sua tarefa. Então não. Então que ele faça a tarefa durante o dia. Não sei se você sabe, ele tem um trabalho com o pai dele. Então você deve ser mais educada. Criança não trabalha. Ah, com o pai dele, né? Essa, desculpas agora. Desculpa. Ótimo. Bom, voltando. O que foi que você disse? Nada. Ah, ótimo. Então... Estou vendo coisas? Não me estresse, senão você vai pra diretoria. Por causa... Por coisa boba? Não. Você vai por desacato. Autoridade da diretora. Bom, voltando aqui. Você tem que ensinar os seus alunos, ok, professor? Todo mundo ensina. Ele é um ótimo... Oh, professor. E de ele que devia ser o diretor. É... O meu método de ensino consiste em tratar todos os alunos com amor, carinho e respeito. Eu acho que isso é essencial para que a gente viva em união. Ai, quanta balela. Isso não existe. É... A senhora já pode ir. Eu vou dar aula agora. Não terminei de passar as regras. Espere. Meu amor de Deus, tem quantas regras? Primeira regra, que eu nem falei ainda. Já falou. Respeitar a diretora. Exatamente. A segunda regra é a seguinte. A partir de hoje, vocês irão seguir uma ordem e só poderão ir no banheiro uma vez durante a aula. E olhe lá. Vocês só poderão ir no banheiro quando for realmente muito necessário. Todo mundo. Todo mundo. Mas, dona diretora, assim, não é querendo me meter, mas já me metendo. Eu posso defender meus alunos, né? E eu quero dizer para a senhora... Senhorita. Tá, para a senhorita. Que os meus alunos, eles são muito comportados. Eles ganharam, inclusive, o prêmio de melhor sala aqui de Avatar World. E outra coisa. Às vezes acontece deles sentirem vontade de ir no banheiro. E o que é que eu faço? Você não vai deixar, menos que seja realmente muito urgente. Por que eles querem ir no banheiro? Que eles vão na hora do intervalo. Querida. Nossa. A gente não define a hora que a gente quer ir no banheiro, tá bom? É, professor. Eu, hein? Às vezes dá vontade. É, a gente pode ter bebido muita água por causa do recreio. Pois bebo bastante água só quando estiverem em casa. A escola não é lugar de beber água. O que é isso, professora diretora? Vamos dar bom exemplo. Crianças, não escutem. Calada, eu sou diretora, tá, querida? Não é porque é diretora que pode ficar falando essas coisas. É, água é essencial para a vida. Eu não estou dizendo... Então, que nada do que não é. Eu estou dizendo que aqui na minha escola não vai poder sair para ir no banheiro. Para ficar zanzando pelas salas. A gente não vai ficar zanzando pelas salas. Só existe um tipo de sala aqui, tá? É mesmo. Eu acho melhor a senhora já ir, sabe? Isso, eu acho que isso dá algo. E se a gente vai com vontade? Dá para saber pelo rosto. Não é, amiga? Exatamente. Olha, com todo respeito, dona diretora. Eu até achei a senhora gente boa. Para falar a verdade, não achei não. Mas a gente finge que achou. Enfim. A senhora até parece ser gente boa. Calaba. Quero deixar bem claro aqui para vocês que, além de vocês irem no banheiro quando for necessário, na hora do intervalo, vocês também não poderão comer nada na sala, ok? Todo mundo come na sala. Não, aonde? Já se viu? Isso é uma bagunça. Uma educação. Claro, uma educação de vocês. Você tem razão. Não, eu mesmo. Ah, quer saber de uma coisa? Diretoria. Fale. É, a minha amiga, a minha amiga e meu amigo, eles só fizeram uma pergunta. Não me interessa. Diretoria, você também. Você não tem o direito. Diretoria, todo mundo da sala. Ai, quer saber? Eu vou descobrir a minha mãe. Eu vou mudar de escola. Eu vou dar zero para você. Diga. Tomara que eu esteja demitida e pensa. Ai, meu Deus. Agora que estão todos aqui, se sentem. Vocês irão aprender a ter modos. Eu posso falar uma coisa? Não. Ninguém vai falar nada até a segunda ordem. Ok? Eu quero que vocês leiam todos esses livros da prateleira. Inclusive esse que fala sobre bons modos. Isso é muito importante. Então vocês precisam ter muito cuidado, ok? E prestar bastante atenção no que está escrito aqui. Cada um pegue o seu livro. Meu Deus. Não reclamem. Só estudem. O que falta para essa escola é organização. E eu não vou permitir que ninguém passe por cima das minhas ordens. Nunca me senti tão humilhada em toda a vida. A gente só queria explorar nossa opinião. E a gente foi para a diretoria. Quando a minha mãe saber, ela vai ficar muito brava. E eu ainda vou ter que ler esse tantão de páginas desse livro. Ai, não fica assim, amiguinha. Vai dar tudo certo. Eu acho que a gente consegue se livrar da profe... Diretora que é de gênia. É, já não sei como. Peraí. O que foi? A ideia. A gente precisa encontrar o ponto fraco dela. Saber o que é que ela gosta. O que é que ela faz. Para assim, a gente conseguir se livrar dela ou fazer ela ser uma pessoa melhor. Tá. E o que você pretende fazer, então? Eu não. Nós. Nós? Sim. A gente pode seguir ela. Você tá doida? Seguir ela é muito perigoso. Ela pode descobrir. E aí já viu, né? Ah, não vai não, Juninho. Fica tranquilo. A gente só precisa ter cuidado e procurar. Ah, é saber onde ela mora, o que é que ela faz, se ela tem família. Já sei. Amiguinha, você vai entrar na sala da diretora e descobrir se ela tem família. É claro que eu não tenho, né? Não, eu falo assim, o marido. Porque se ela não tiver o marido, já pensou? A gente pode unir ela com o nosso professor. Não, não, o nosso professor é tão gente boa, não merece alguém assim. Ai, vocês não estão ajudando. Ajudando? Você quer complicar a nossa vida. A gente já foi pra diretoria. O próximo passo vai ser o quê? Espuxão? Ai, tá bom. Quem quer saber? Eu vou lá falar com a amiguinha, amiguinha. Tchau. E o Pi, é com licença, diretorinha linda do meu coração. O que é que você tá fazendo aqui, menina? Eu já tinha te liberado e estou conversando com essa garota. O que é que eu fiz dessa vez? Você foi no banheiro três vezes. Isso é proibido aqui nessa escola. E posso ligar pra minha mãe pra avisar? Não. Você vai ficar aí e vai ler aquele livro ali, tá? Já li. Aliás, então lê o da sua amiga aí. Mas eu... Deixa ela ler. Depois você leva pra casa. Dá a ela. Eu já li. Lê de novo. Eu já li. Lê. Já li. Meu Deus. Depois eu vou fazer perguntas. Bom, o que você quer? Porque me interrompeu. Eu gostaria de saber se a senhora tem família. Pra que que isso te interessa, garota? É porque o professor aqui, né? Ele quer que a gente faça uma análise. Não, não. Que a gente escolha uma família dos professores, diretores. Alguém pra poder falar, sabe? É uma redação sobre a família dos diretores e professores. Então escolha um professor. Não. Eu fiquei imaginando. A senhora merece todo carinho, respeito e autoridade. Por ser essa mulher magnífica. Então eu preciso que a senhora me fale. Porque a senhora vai ser homenageada por mim na redação. Hum, interessante. Até gostei dessa ideia. Eu tenho... É... Não. Eu não tenho filhos e nem marido. Infelizmente, não encontrei uma pessoa de bom gosto. Ah, tá. Então a brigada era só isso mesmo. E você, menina? Liga logo pra sua mãe e avise a ela que você está suspensa por um mês. Voltei. Trago notícias. Exatamente. Eu sabia. Ninguém vai superar ela mesmo. É, ela é muito complicada de lidar. Isso. E eu tenho um plano. E preciso de vocês pra fazer esse plano acontecer. Explorar os outros, né? Isso. A gente vai ficar de olho nela. Você é doida. Vê o que ela faz durante a tarde, durante o horário da manhã. E o que é que ela faz até quando não está na escola. Pois, a gente vai se infiltrar na casa dela. Infiltrar. Não, não, não. Eu não vou fazer isso. Tá fora. Já pensou? Já descobre. A gente vai ser expulso de vez daqui. A nossa mãe vai saber o que fazer. Ah, por favor. Por favor. Eu prometo pra vocês que se vocês me ajudarem a desvendar esse mistério e saber do que é que ela gosta, do que é que ela faz e até mesmo se ela esconde alguma coisa, eu faço o que vocês quiserem por um ano. É mentira. Hum, eu topo. Vai, um ano fazendo o que eu quero, você vai fazer as minhas atividades. Obrigada. Vocês são incríveis. Então hoje, depois da aula, a gente vai descobrir o que ela esconde. Se é que ela esconde alguma coisa. Mas ela é muito estranha. Acho que esconde sim. Ai, dá licença, garota. Brincando aqui em tempo de ser atropelada. Aqueles seus pais, esses irresponsáveis. Olha a sua filha, irresponsável. Isso aqui é pra tá falando assim comigo, hein? Deixa a minha filha quieta. Eu, hein? Mulher maluca, amarga. Não, amarga. Eu já venho em cuidar de criança. Imagina em cuidar dela mesma. É? E pelo visto, ela é a diretora dessa escola. Coitada das crianças que estudam aí. Ai, eu vi que ela é morta, que eu acho. Ainda bem. Meu Deus, vocês viram o que eu acabei de ver? Eu tô super mal, aquela meninazinha. Uma bebê. Quem é que trata mal uma bebê? Ai, não. Ai, ai, tá. Vamos seguir ela. Ela pegou o carro. A gente tem que ir devagarzinho. Porque ela vai devagarzinho no carro dela também. Ela não é melhor ser, diretora. É, ela tá tendo um comportamento muito errado. E eu espero que a gente descubra se ela é de verdade. Porque assim, a gente pode até mesmo... É, ver se ela melhora, né? É, sei lá. Conversa com ela. Vê alguma coisa. Porque não é possível. É muita maldade. É, filhinha. Como foi seu dia aqui em casa, meu amor? Foi bom, mamãe. Eu fiquei lendo, escrevendo, assisti um pouco. Foi legal. Por que parece que você está tão triste, filha? Eu queria ir pra escola, como todo mundo. Não fale mais isso. Filha, eu não quero você na escola. Não depois de tudo que aconteceu com sua irmã. Mamãe, é preciso viver também. A senhora sai, eu fico só. É horrível. Eu entendo, minha filha. Mas eu não posso. Eu não posso deixar você sair. Se acontecer alguma coisa com você, eu nunca mais vou me perdoar. Não vai acontecer. O que aconteceu com minha irmã? Foi um accidente. Ela tem uma filha. Ela não estuda. E não está brigando com a menina. Ai, meu Deus. Vamos nos esconder, gente. Vamos, vem pra cá. Eu vou dormir um pedaço. Se você quiser comer alguma coisa, tem comida na geladeira. Tá, mamãe. E finalmente tentar descansar depois de um dia daqueles... Tomara que eu consiga, né? Ah. Ah. Acho que eu vou fazer uma melenda. Quem são vocês? Ai, gente. Essa sua mãe é insuportável na escola, hein? Oi, tudo bem? Nós vamos dar a escola da sua mãe, que ela é diretora. Sério? Vocês vieram falar com ela? Ela? Não, não, não. A gente veio descobrir por que ela é tão chata, às vezes, sem ofensas. Ah, é porque minha mamãe é triste e solitária. Ela perdeu a minha irmã e desde então ela não deixa eu sair, nem ter amigos e nem ir pra escola. Nossa, que história triste. Sua irmã se perdeu? Como é que foi? Na verdade, ela sofreu um acidente quando estava saindo da escola. E aí, minha mamãe não deixa eu sair para nenhum lugar depois disso. Meu Deus, tadinha. Olha, se você quiser, a gente pode conversar com a sua mãe. Melhor não. Ela pode brincar comigo. E aí, nunca mais eu vou poder ver nem a luz do sol. Isso tá errado. A gente precisa fazer alguma coisa. Também acho. É melhor chamar a polícia. Eu não quero que a minha mamãe vá presa. Não é. A polícia só vai conversar com ela e pedir para ela se tratar. Ela não vai ser presa. Vai apenas ser orientada pela polícia, eu acho. É, a gente vai fazer isso. A sua mãe precisa entender que você também precisa viver. E que se você estiver bem, tudo vai ficar bem. Obrigada, gente. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Quem é que está me incomodando, hein? Oi, pe-pe-pestinhas. Estão fazendo o que aqui? Xiu, nada de pestinhas, senão será presa. É, senhora. Recebi uma denúncia falando que a senhora mantém a sua filha presa aqui 24 horas por dia. E que às vezes ela nem pode pegar um pouco de sol. Eu só faço isso porque eu perdi minha outra filha. E eu não quero perder mais a minha pequenininha. Eu não faço isso porque eu sou uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa ruim. Senhora, a senhora precisa se tratar. Isso não é algo normal, ok? Então, eu preciso que a senhora se comprometa a fazer terapias, a se cuidar e, principalmente, a deixar a sua filha estudar. Não posso. Eu tenho medo de perdê-la. Fique tranquila. A sua filha vai com você pra escola. E ela vai estar segura com a mãe dela. A senhora é diretora, não é? Foi isso que as crianças falaram no telefone. Hum, tudo bem. Eu vou fazer o que posso. Oh, minha filha, me perdoa. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso com você. Te deixar aqui, sozinha, trancada. Eu vou deixar você estudar, filha. É, eu tô feliz. Agora eu vou estudar. Vou aprender a fazer somas. A fazer multiplicações. E também vou fazer amiguinhas. Isso não é difícil. Mas com o tempo você aprende que é porque você é filha de professor, diretor, enfim, é inteligente você. Eu tenho certeza. Ah, obrigada, gente. Vocês salvaram um dia. Me perdoa. Por favor. Tudo bem, mamãe. Já passou. Eu não vou ficar blá-blá com a senhora. Eu já quero agora estudar. E prometo te dar muito orgulho, mamãe. Eu sei que sim. Você já errou o orgulho da mamãe. E assim, tudo se resolveu. E o segredo da diretora foi revelado em Avatar World. E a sua filhinha conseguiu finalmente estudar. E elas viveram bem. E felizes para sempre. Foram à praça, ao shopping, no supermercado. E nunca mais a mãe ficou com medo de perder a sua filhinha. E elas viveram bem e felizes para sempre. Obrigada por assistir, pessoal. Não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho e de deixar também seu like. Isso ajuda muito o nosso canal. Um super beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. E... Continua! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma